E hoje para o seu lanche de sexta-feira, uma torta de frango maravilhosa, feita no liquidificador. Novo por aqui? Inscreva-se no canal, ative o sininho, marque a opção todas e não perca nenhuma receita da Gi. Vai rodar a vinheta e vamos lá aprender? É facinho, bora lá? Bom, para começar no liquidificador, você vai colocar três xícaras de leite em um quarto, aqui cinco ovos, uma xícara e meia de óleo, aqui 18 colheres de farinha de trigo, sal a gosto e três tampinhas de fermento, for montado e enfarinhado, aqui eu estou usando a forma média, peito de frango, cozinhou por 30 minutos, desfia, tempera com ervilha, azeitona, milho, aí você faz do jeito que você gosta e o tempero. Eu incrementei aqui com os tomates cereja somente por cima, não misturei no recheio, porque depois eu vou agora pôr a 180 graus no forno pré-aquecido, dourando, olha que maravilha, quando corta, gente, fica esse efeito que vocês estão vendo do tomatinho ali. É isso que eu gosto na torta. Faz e me diga aqui nos comentários o que você achou, de onde você me acompanha. Compartilhe essa receita, deixe aquele likezinho especial, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!